Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para o Lucas nada, mudou. Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, T, B, Lucas, 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 Lucas. Só para o Lucas. Só para a Belinha. Agora outro. Outro. Falta um. Mais! Oi, que lindo! Não pode, deixa aqui, ele sabe. Eeeey... Louca! Um, dois, três, três, sobra! Eeeey muito bem... Ah, que lindo. Sozinho.